Música Seretíssimo Presidente desta Casa de Leis, eu abrigo em seu nome e cumprimentar a todos os vereadores e a todos os funcionários desta Casa de Leis. Queria agradecer a todos os vereadores que votaram a favor desta moção, em especial o apresentador desta moção da Casa Abrego, Sr. Cláudio Leis. Queria cumprimentar e já ao mesmo tempo cumprimentando a todos os funcionários da Assistência Social, a Secretária de Assistência Social de primeira dama, Lucilene, que junto com toda a sua equipe tem feito um trabalho maravilhoso. Quem vai lá não sai sem envermelhar os olhos. Estivemos lá esses dias, já fiz, já virei, e vimos a dedicação com os funcionários daquela Casa Abrego, trata aquelas crianças. E de uma maneira geral, cumprimentar aqui os meus secretários, chefe de reunião de Adalto, Fabrício, secretário de Fazenda, aluno que eu já cumprimentei, cumprimentar a imprensa, toda a imprensa aqui, e cumprimentar a todos que estão aqui presentes. E queria ser breve, meu presidente. Se me permite, estou vendo alguns funcionários da Santa Casa, cumprimentar em especial as mulheres em nome da minha mãe, dona Adélia, que de certo quer voltar a dar aula ainda, que não anda perdendo mais um evento, e sempre amara tirar a cola. E agradecer a presença de alguns funcionários da Santa Casa que eu estou vendo, e dizer-lhes que nós fizemos uma reunião lá no hospital, e depois disso eu estive em uma reunião aqui com os oito vereadores, mas depois falamos com a Luiz Panela que ele não estava presente por motivo de viagem, enfim, falando com os novos vereadores. E num acordo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, acharmos uma saída jurídica que não prejudique amanhã ou depois, nem o servidor da Santa Casa, nem o Poder Legislativo que tem que ampará-los por lei, e nem o Poder Executivo que encaminha esse projeto legislativo. Estou saindo amanhã de madrugada para Campo Grande para tentarmos antecipar o pagamento de vocês, porque o pagamento de vocês tem que ter uma via jurídica. Como que a Câmara de Vereadores vai me devolver um recurso e como que esse recurso eu vou destinar aos funcionários ou à Santa Casa? Não sei, não vou discutir sem o mérito jurídico. Só quero dizer-lhes e que levem aos seus colegas que a melhor maneira e a mais rápida possível, o Executivo Municipal e a Câmara Municipal de Vereadores está fazendo em prova desse benefício. E gostaria de agradecer mais uma vez a vocês vereadores e me permitir aqui mais uma vez o uso da palavra e dizer e convidar-lhes para nós todos juntos fazermos uma entrevista coletiva no final do ano para justificarmos os nossos dois primeiros anos de mandatos. Falarmos sobre 424 unidades habitacionais, mais de 130 mil metros quadrados de asfalto, mais de 28 agora, com duas ambulâncias que chegou essa semana, só estamos documentando, vai para 29 entre veículos e máquinas. Enfim, darmos uma satisfação à sociedade que essa Câmara Municipal e o Executivo Municipal caminham junto. Igual a Lu disse, não me recordo bem, mas unido, somos ruídos, individual, podemos viver atropelado. Agradeço demais da compra a esta Casa de Leis que tem amparado o Executivo Municipal em todas as suas obras e em todos os seus projetos de leis aqui em Caminhado. Sou muito grato a vocês. Toda vida, eu nunca deixei de falar, Sendo ou não, sempre serei reconhecedor do que vocês têm feito pela administração municipal. Eu muito obrigado.